Aplausos 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 Só porque um dia Charlie marcou bobeira e foi sem querer parar numa colônia penal Então os malandros otários deitaram na sopa e uma tremenda bagunça o nosso morro virou Nosso morro que era o céu, sem o nosso Charlie o inferno virou Charlie, 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 Charlie He is my brother Charlie, he is my magical Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Chaves, o 45, o protetor dos fracos e dos oprimidos Do Robin Hood e do povo, o rei da malandrade Um homem de verdade, com muita coragem Só porque um dia achava uma copadeira E foi sem querer parar numa colônia penal Então os malandros otários deitaram na sopa E uma tremenda bagunça, o nosso morro virou Nosso morro que era o céu, sim, o nosso chale O inferno virou, o inferno virou, o inferno virou Chale, 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 chale Chale, 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 ch Música 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 Música